O Zoom é um serviço de videoconferência muito completo que está disponível para telefone, tablet, computador, web, enfim, em toda par. Ele tem versões gratuitas e pagas, conforme eu já mencionei em vídeo anterior, mas tudo que você vai aprender no vídeo de hoje funciona na versão gratuita do Zoom. Para simplificar as coisas, a versão que eu estou usando nesse tutorial é a versão para navegador Chrome. A primeira coisa que você precisa fazer é criar a sua conta. Então visite zoom.us e clique no botão para realizar o seu cadastro. Aqui você tem duas opções, você pode criar um cadastro novo com e-mail e senha e você sabe que é o tipo de cadastro que eu vou sempre te sugerir, que é clicar em botão do Facebook, Google e ligar a sua conta não é legal para a sua privacidade, mas a opção está ali. Faça a sua escolha, crie uma senha ou clique nos botões e realize seu cadastro. Na barra lateral esquerda existem diversas opções, mas na conta gratuita você vai utilizar o perfil, reuniões e configurações. A primeira coisa que eu te sugiro é que clique em perfil, preencha tudo o que está faltando ali, coloque sua foto, fuso horário, enfim, todos os detalhes que não estão preenchidos, porque você vai estar usando isso para reuniões. Então é interessante que a outra parte saiba que é você, conheça seus dados, o seu fuso horário para poder não ter conflito de agenda, enfim, preencha tudo ali. Algo que você também vai ver aqui nessa página de perfil é o seu ID pessoal de reuniões. Isso é a sua sala particular dentro do Zoom, é a sua sala que você pode começar uma reunião instantânea com qualquer pessoa. Basta mandar aquele endereço, entrar na sala e vocês estão ali conversando. É mais ou menos como se você tivesse uma sala de reuniões só sua lá na empresa. Mas você pode também, para cada reunião que você for ter com outras pessoas, criar uma sala aleatória. Daqui a pouco você vai entender como fazer isso. Depois que você preencher todo o seu perfil, arrumar o que está errado aqui, vá até a base da página e clique para conectar a sua agenda. No meu caso eu uso o Google Agenda, mas é possível também conectar o Exchange e o Office 365. O objetivo dessa conexão é que o Zoom possa ver os seus compromissos, aquilo que você já tem na agenda, e também os seus contatos. Isso vai ajudar na marcação das reuniões e também nos e-mails, ter os contatos das pessoas de uma forma mais fácil. Vamos agora até a aba de reuniões. Mas calma, ainda tem algumas coisinhas que eu quero que você instale para facilitar, para você não ter que fazer isso lá na frente, no meio de uma reunião. Aqui na aba de reuniões você vai ver as reuniões que você já teve, as futuras reuniões, enfim, a sua administração de reuniões. O que eu quero que você faça nessa etapa é instalar a extensão do Chrome ou o plugin do Outlook. Se você não sabe o que é uma extensão do Chrome, existe um vídeo aqui explicando como instalar extensões. O objetivo dessas duas conexões é permitir que você possa, por exemplo, lá no Google Agenda, clicar num botão e marcar uma reunião a partir do Google Agenda, sem precisar estar aqui dentro do painel do Zoom. Dependendo de qual dos dois você instalou, vai aparecer um botão lá nos compromissos do Google Agenda ou um botão lá nos compromissos do Outlook. Calma, já está terminando toda essa parte de instalações. Não é necessário instalar tudo isso, mas vai te ajudar lá na frente. Existe uma que eu, na verdade, não gosto, mas pode ser que seja útil para você. Indo ao teu Gmail na barra direita de plugins, você clica no sinal de adição e uma janela com plugins vai abrir. Ali você vai encontrar o plugin do Zoom. Esse plugin serve para você ter uma barra do lado do Gmail mostrando suas próximas reuniões, marcação de reunião. Se você já é antigo aqui no canal, já deve ter percebido por que esse plugin do Gmail não me agrada. Eu faço todo o meu controle de atividades com base na agenda de compromissos. Então é importante eu olhar ali os compromissos que eu tenho para marcar minha reunião. Não faz muito sentido eu abrir o plugin do Gmail sem poder olhar minha agenda de compromissos. E, finalmente, nós temos que instalar, na verdade, o único desses plugins, extensões, conexões, etc., que você precisa para fazer a sua primeira reunião. Esse é o Zoom, propriamente dito, é a extensão que vai se conectar ao seu navegador Chrome para poder realizar as videochamadas. Esse plugin está disponível em zoom.us barra download. Você instala esse plugin do Chrome como você instalaria qualquer outro plugin. Se você não encontrar, dê uma olhada aqui na descrição do vídeo. Ele vai estar lá. E agora o seu navegador Chrome vai funcionar como um sistema de videoconferência do Zoom. Esse, conforme eu mencionei, é o único plugin necessário. Sem ele, você não consegue fazer videochamadas dentro do Chrome. Os outros são acessórios que vão te ajudar nas marcações, como você vai entender agora. É novo aqui? Está gostando do tutorial? Inscreva-se no canal porque eu compartilho muito conteúdo a respeito de organização inteligente e trabalho eficiente várias vezes por semana. E tem muito vídeo aí já gravado. Assista também o que eu já publiquei. Vamos, então, marcar nossa primeira reunião. Vá até a aba de reuniões. Clique no botão para agendar uma reunião. São vários itens aqui. Nem todos são obrigatórios, mas vamos começar pelo básico. Nome da reunião, descrição, se você quiser colocar uma descrição, data, horário, enfim. Os detalhes da reunião. Logo abaixo, tem um alerta ali dizendo que reuniões para mais de uma pessoa, ou seja, você com outra pessoa. Duas, né? Eu e outra, você e outra, duas pessoas, ok. Você pode fazer na conta gratuita. A partir de duas, três, quatro, cinco, você tem direito a fazer até 100 pessoas numa sala e no máximo 40 minutos. Expliquei isso no outro vídeo comparando o Zoom ao Hangouts Meet. Então, se você não quiser ficar vendo essa caixa, ou seja, sabe disso, clica ali para desmarcar essa caixa para não aparecer das próximas vezes. Daqui para baixo, temos vários detalhes. Vamos ver todos eles. Se essa reunião for acontecer várias vezes, se for uma reunião recorrente, você pode marcar a caixa de reunião recorrente e aí vai ficar mais fácil. Eu não gosto desse tipo de coisa automática, mas pode ser que no caso da sua empresa aconteça realmente naquele mesmo horário, naquele mesmo dia, toda semana, enfim. Pode criar essas reuniões recorrentes. O próximo item é o que eu mencionei no início. Você pode usar tanto a sua sala pessoal, quanto usar uma sala que o Zoom vai criar ali com um número aleatório. Aqui vai depender muito da sua situação, do que você está querendo fazer. Se você está fazendo uma reunião com o time, tudo bem, pode ser aquela sua sala pessoal, porque o time vai entrar e são sempre as mesmas pessoas. Mas se você está marcando reuniões com vários clientes, pode acontecer de você não ter terminado uma reunião e já vai começar uma outra. E se for a mesma sala, pode dar uma confusão aí, a pessoa vai querer entrar numa reunião que você nem terminou ainda. Então, nesse caso, para vários clientes, é interessante que cada um tenha a sua sala com o ID específico, sem que seja a sua sala pessoal. No próximo item, você pode definir que para entrar na sala precisa de uma senha. Então, basta marcar essa opção e escrever a senha que você quer que seja usada. Logo abaixo, você vai escolher se câmera, seu e do participante vão estar ligados ou desligados quando a reunião começar. Também fica a seu critério. No item, opção de áudio, você vai ver que existe telefone. É porque as pessoas podem ligar por um número e participar via telefone. Então, é uma questão de escolher se você vai permitir telefone, internet ou os dois. Habilitar a entrada antes do anfitrião significa que a pessoa pode entrar na sala antes de você chegar. Também seu critério. A opção desligar o som do participante quando ele entra na sala, em minha opinião, é mais útil quando é muita gente. Porque aí vai entrando novas pessoas, se o microfone dele estiver ligado, aí começa um barulho de fundo e atrapalha a reunião. Então, pode ser interessante se for uma reunião que vai ter muita gente participando. A sala de espera é uma sala de espera, só que virtual. As pessoas chegam ali naquela sala de espera, se você ativar isso. E só depois que você chamar ela para dentro da reunião, ela vai poder participar da reunião. Pode ser por algum tipo de reunião de equipe, em que você, na verdade, quer conversar só com algumas pessoas. Deixar as outras ali esperando e depois chamar as outras, enfim, é simulando mesmo uma situação real. E gravar a reunião é gravar a reunião, nada além disso. Mas isso não está disponível na conta gratuita. Tá lembrando da extensão do Chrome que a gente instalou lá no comecinho do vídeo, ou do add-on do Outlook? É agora que eles entram em cena. Para marcar uma reunião via Google Agenda Outlook, crie o seu compromisso, horário, convidados, escreva o que você quiser. E clique no botão do Zoom. É mais simples e conforme eu mencionei no início do vídeo, é a forma como eu prefiro trabalhar. Porque eu estou vendo a minha agenda inteira, estou vendo todos os meus compromissos, o que eu tenho antes, o que eu tenho depois. Acho muito mais eficiente. O problema aqui é que você não tem todos esses controles que nós acabamos de ver. A reunião é isso, é marcar o horário e pronto. Ele não dá nenhuma opção de configuração. Para resolver isso, nós vamos ter que ir lá na aba de configurações para pré-definir um monte de configurações que vão ser as que o Zoom vai seguir se você marcar a sua reunião lá via Google Agenda ou Outlook. Para esse vídeo, que já está enorme, nós não vamos tratar de configurações avançadas. Mas dê uma olhada nos primeiros itens aqui das configurações e você vai reparar que são exatamente as mesmas coisas que nós configuramos lá quando nós criamos uma reunião a partir do Zoom. Configure aqui da forma como você quiser e toda vez que você marcar uma reunião lá pelo Outlook ou pelo Google Agenda, ele vai assumir essas configurações. Já é antigo na casa, o conteúdo que eu publico aqui no canal tem te ajudado? Que tal fazer parte do Clube do Café? Você ajuda a manter o canal vivo e ainda recebe conteúdo extra. Na hora da reunião, você e ou os convidados precisam clicar no link daquela reunião e entrar na sala de reuniões. Você vai perceber que na base da sala de reuniões existe uma barra de ferramentas. É ali que o dono da reunião vai controlar a maior parte dos comandos e quem está participando da reunião tem acesso a alguns controles de acordo com o que você deixou pré-configurado para aquela reunião. Começando da esquerda para a direita, nós temos o ícone do microfone. Clicando na seta que tem ao lado desse ícone, você pode escolher o microfone. Tem algumas pessoas que têm mais de um microfone conectado. E se você clicar no próprio botão de microfone, você coloca o microfone no mudo e tira o microfone do mudo. À direita desse item, você vai ver câmera. É a mesma coisa. Se você clicar na seta, você pode escolher a câmera. Por exemplo, quem tem um monitor com uma webcam e um notebook do lado vai ter duas câmeras. Então você pode escolher qual das câmeras você está querendo mostrar lá no Zoom ou alternar entre elas durante uma conversa. E algumas webcams, elas têm um microfone também. Esse microfone vai aparecer lá na opção de microfone. Vamos pular uma opção e clicar em participantes. Uma janela vai abrir ao lado direito da janela de vídeo. Opa, o meu amigo Ganesha acabou de chegar para a reunião. Vai ser ótimo para me ajudar aqui a te demonstrar como tudo isso funciona. Por exemplo, você pode ativar ou desativar a câmera e o microfone de outras pessoas que estão naquela reunião aparece ali na janela à direita da tela de reuniões. O ativar e desativar microfone e câmera dos outros participantes é normalmente algo que só o dono da reunião pode fazer. Mas é claro, você pode também habilitar e desabilitar essas funções lá nas configurações da reunião. Agora vamos voltar àquele botão que nós pulamos, que está ao lado esquerdo dos participantes. E você pode clicar ali para pegar, por exemplo, o link daquela reunião e mandar para uma pessoa via WhatsApp. WhatsApp não, manda via Telegram. É bem melhor. Bom, brincadeiras à parte, você pode mandar o link da forma como você quiser. Pode clicar ali nos ícones de e-mail e enviar por e-mail. Pode enviar por sinais de fumaça, fax, enfim. A pessoa que tem aquele link vai conseguir entrar na reunião e participar daquela reunião também. E, obviamente, ela vai aparecer na janela à direita da tela como um dos participantes. Uma das grandes vantagens de utilizar um serviço como o Zoom é poder compartilhar tela. Clicando no botão para compartilhamento, você pode escolher um dos aplicativos que está disponível no seu computador naquele momento. Então, você vai mostrar só aquele aplicativo, as pessoas não vão ver o restante da sua tela. Ou você pode escolher mostrar a tela inteira nesse compartilhamento. É outra configuração que você pode deixar apenas você podendo fazer ou ativar e desativar para os participantes daquela reunião. Por último, existe ali o botão de bate-papo. Bate-papo em texto. Clicando ali, a janela do lado direito vai ganhar mais um elemento, que é o elemento de chat. As pessoas podem escolher mandar uma mensagem para uma outra pessoa que está na reunião, uma mensagem em privado, ou mandar uma mensagem para todas as pessoas que estão na reunião. Mais uma vez, é algo que você pode configurar lá nas configurações do Zoom, na aba de configurações. Tudo isso que eu estou falando aqui, permissões, compartilhamento de tela, chat, está tudo lá. Nós não passamos por todos aqueles itens, porque são muitos itens e são itens avançados que eu acho que não fazem sentido neste primeiro momento no Zoom para iniciantes. Mas se você der uma lida lá, você vai ver que quase tudo é auto-explicativo. E quando a reunião acabar, basta clicar na opção para encerrar aquela reunião. Conforme eu já mencionei, o Zoom é muito completo. E olha que tudo isso que nós estamos falando é da conta gratuita. Mas o vídeo já está enorme, eu não quero sofisticar ainda mais, complicar ainda mais sua cabeça. Por exemplo, existe uma loja de aplicativos, loja entre aspas, né? Onde você vai usar, conectar outros aplicativos ao Zoom. Google Drive, por exemplo, para compartilhar arquivos com outras pessoas. Calendly, que eu uso nas minhas reuniões de mentoria. Enfim, tem N aplicativos nessa loja. Então, se você quiser conhecer mais funções avançadas do Zoom e quem sabe até da conta paga do Zoom, escreva sim aqui nos comentários. Dependendo do número de pessoas, eu gravo um segundo vídeo. E se você já é um usuário antigo e experiente do Zoom, tem alguma coisa que eu esqueci de falar, falei errado, escreva aqui embaixo nos comentários, por favor, para ajudar outras pessoas. Um grande abraço e até o próximo. 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 Obrigado.